Quando os médicos disseram a Resta que ele tinha diabetes do tipo 2, ele ficou angustiado. Foram-lhe prescritos três medicamentos e nenhum deles parecia ajudar. Por fim, Resta visitou uma clínica de saúde adventista. Na clínica, eu mudei meu estilo de vida e desde então não tomo mais remédios. Tenho uma dieta vegana e me exercito muito. A transformação na saúde de Resta o inspirou a se formar em consultoria em estilo de vida na Universidade Adventista da Hungria. Eu quero ajudar pessoas que têm diabetes, assim como eu. Essa é minha motivação. Hoje, Resta é o coordenador de um centro urbano de influência da Missão Global em Debrecen, a segunda maior cidade da Hungria. Esse centro oferece uma série de serviços, incluindo uma sala de sais, massagem terapêutica, atendimento médico, além de aconselhamento sobre o luto e vícios. Desde o primeiro momento que chegam aqui, dizemos a eles que tudo se baseia no cristianismo. Nossa base é a Bíblia. O cuidado cristão e os serviços oferecidos motivam os visitantes a voltarem para o centro. Somos abençoados. Deus nos deu seis médicos que são membros da igreja e também há dez outros membros que trabalham na área da saúde. Acho que é uma boa oportunidade para ajudarmos as pessoas e trabalharmos juntos por elas. Acho que é um lugar muito importante. Acho que é um lugar muito importante, pois na igreja podemos tratar a saúde espiritual das pessoas. Aqui podemos tratar o corpo e aconselhá-las sobre o corpo. Acho que este lugar é como uma ponte entre as pessoas da cidade e a igreja. Esse centro começou através da filosofia do envolvimento total dos membros. Foi quando Ana decidiu abrir uma livraria com livros religiosos para as pessoas relaxarem. As pessoas não se relacionam profundamente umas com as outras. Elas estão correndo o tempo todo e nós estávamos tentando alcançar essas pessoas. Queríamos orar com elas e por elas. Por meio desse ministério, várias pessoas conheceram Jesus. Certa vez havia uma mulher com vários problemas que entrou na loja. Eu lembro que eu recomendei a ela alguns livros e a ajudei. E nós conversamos e eu a convidei para vir à igreja. E hoje ela é membro da igreja. A atmosfera era tão amável que foi como um milagre. Eles foram muito bons e atenciosos comigo. Eu sou muito grata por este centro. E por poder compartilhar minha nova fé e meu amor com os outros. Outra maneira de disseminar o amor é por meio do projeto Contato pelas Flores. A cada ano, um dos membros da igreja cultiva milhares de narcisos e os doa para que todos os membros da igreja possam distribuí-los na comunidade. Muitas pessoas perguntam por que fazemos isso. E a resposta é simples. É porque queremos demonstrar amor e ser uma bênção para as pessoas da cidade. Os Adventistas de Debrecen estão tentando se conectar com as pessoas. Seja por meio dos serviços médicos ou participando de eventos. Eles querem se envolver com a comunidade. Ore para que o amor de Jesus continue alcançando as pessoas dessa grande cidade da Hungria. E obrigado por apoiar a missão global que apoia projetos como este em cidades de todo o mundo. O que é 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 o que Amém.